Eu quero convidá-los, quero convidá-los, agora em maio, maio, a gente vai fazer uma live show Siqueira e Banda Manicômio. O título do show? As músicas que eu não sei cantar. Mas é verdade mesmo. Músicas em inglês e em alemão, eu não sei cantar, mas vou tapear. E não é que vai ficar legal? Vocês vão ver o embromejo, mas não é embromejo não, é enrolação mesmo. Vai cantar Rihanna? Que é isso? A sua mãe não deixa não. Vejam o teaser desse evento, vamos ver. Agora a grandeza. A Greta vai endoidar aquela menina. Vamos tocar fogo na Amazônia. Agora a Greta vai dizer, ah, fogo na Amazônia. Não pode, Leonardo DiCaprio. Manda dinheiro pra pagar o fogo. Agora vai pegar. Agora é lindóida, né? Siqueira toca fogo na Amazônia. Vai ser um show no Brasil. Agora vai dar problema. Agora é o romper confusão? Crime ecológico, né? O nome é ambiental. Vai ser um rolo. Ei, ele tá tocando. Acordou os curiós. Ó, oé? Oé? Meu, oé? Os macacos tão sem saber a letra, tão correndo, fugindo. Meu Deus, os papagaios tão... Ah, fora, fora, fora. Grita, grita. Vamos lá. Vamos lá.